Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o porquê eu escolhi morar aqui no Nordeste Então eu já comprei um pedacinho de terra aqui e a gente morou E a próxima vez que a gente voltar aqui eu quero fazer uma casinha aqui Ó, eu vou mostrar para vocês que, para pessoas entenderem Nordeste é sinônimo quase que de seca, entendeu? Tem várias regiões do Nordeste que é muito difícil a questão da água É igual eu já passei na Bahia, tem uma região lá que é seca, Pernambuco tem região muito seca Mesmo aqui no Ceará também tem lugares muito secos Só que aqui em Quitaius, quem mora em Quitaius é privilegiado É privilegiado, por quê? Aqui ó, aqui vocês estão vendo que a casa ali já é Quitaius E aqui tem um açude enorme, ó Lá na frente eu acho que dá para vocês verem aqui, ó Dá para ver a água lá E vai para ali afora, soma para lá Esse açude aqui nunca secou Aqui em Quitaius também está chovendo todo ano Tem cinco anos que eu conheço aqui Quitaius E todo ano esse açude aqui sangra, ou seja, atinge o nível máximo Vou mostrar para vocês ali, ó Olha o tamanho que é É muito grande, ó Água limpinha, limpinha, limpinha Aqui também tem muito peixe Apesar que o pessoal aqui não é muito de pescar não Mas eu amo pescar E quando eu estiver morando aqui, eu quero pescar aqui, ó Olha o tamanho do açude, ó É muito grande, ó E soma para lá, ó E vai para ali afora Então aqui é um cantinho privilegiado Aqui embaixo aqui, ó Fizeram um loteamento aqui Um loteamento novo aqui, ó Então a cidade de Quitaius Quem mora aqui tem esse privilégio Que é a água Nesse corredor aqui, ó Há uns 20 metros de casa aqui Tem outro açude Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Eu vou lá mostrar para vocês Eita Ó, tem uma árvore aqui Alguém conhece isso aí, ó Aqui eles chamam isso aqui, ó De azeitona preta Eu vou experimentar aqui Para ver se é gostoso Tem um cacho aqui, ó Ó Alguém já comeu isso aqui? Eu vou experimentar agora Eu não Nunca tinha comido Até muito Está carregado aqui, ó Tem muito verde E tem Já tem maduro Mas eu vou lá mostrar o açude para vocês Olá, pessoal Vou mostrar aqui para vocês, ó Esse açude aqui Pertinho da casa da minha mãe Na frente da casa da minha mãe É um açude muito grande, gente E muito fundo Ele está assim, estreitozinho Porque nós estamos na época da seca Mas quando chover, minha gente Aqui fica cheio Antigamente Todas as pessoas do Itaú Pegavam água aqui Para tomar banho Para lavar vazia Para beber Não podia tomar banho aqui dentro, não Ninguém pescava Era água do consumo da gente, sabe? Eu vim muito, viu? Quando eu era criança Dizia a ladeirona que tem ali E vim buscar água aqui Mas é muito bom aqui Aqui tem muito peixe Agora o pessoal está pescando Semana retrasada O vizinho pegou uns peixes aqui E deu até a nós Dois peixinhos Tipo na área, bem grande Aqui agora mudou bastante, né? Ficou meio que abandonado o açude, né? Só que antigamente Era... Todo mundo tomava água daqui Todo mundo usava daqui Para lavar prato Lavar roupa Essas coisas tudo, sabe? Hoje eu hidratei meu cabelo Estou preso aqui Daqui a pouco eu vou tirar E para nós viajar Amanhã, se Deus quiser Estou triste, mas É assim mesmo, né? Chega a hora de ir Tem que ir Confiar em Deus Que Ele vai ajudar Que tudo vai dar certo, né? Se a gente está lá, ó Dando legal para a câmera E é isso aí, pessoal Amanhã, se Deus quiser Nós estamos viajando Eu acho que Aqui deve ter Sabe por quê? Aqui deve ter Uma traíra Muito grande aqui É, pode ver É, porque Isso aqui é o lugar Típico de traíra Quem é pescador E sabe disso E a próxima vez Que eu vier aqui Eu vou pescar Aqui Eu porque eu não conhecia Não sabia, né? Então eu não trouxe nada De pescar E nós já estamos indo embora Mas aqui, ó Chega daqui Com um mulinete aqui, ó Só recolher os peixes E fritar depois Então tá certo Bora lá, então? Bora lá E aí Obrigado.